E aí, ontem passei na livraria pra comprar algum livro, só que tem tanto livro em casa pra ler que eu não sabia o que comprar. Aí, cabe saindo sem comprar nada. Terminei de ler o Ruxinal da Cristiana. Nossa, é lindo! E agora eu acho que eu vou ler um beijo inesquecível. Então, aí eu comecei a ler essa semana, agora eu tô sem passado. Falta só um pouquinho, só que, nossa, chegou numa parte tão boa, tão boa, que eu falei, não vou nem dormir pra continuar a ler. Aí você não acredita o que aconteceu. O que que aconteceu? E aí